Obrigado! Só ficamos com a mana Me levava na igreja Só ficamos com a mana Até o mano é que tá no estrangeiro É na casa da mana Até o dia é que eu os administrei É na casa da mana Quando eras pequena Você propria, já chuchava aí na mana Quando você nasceu O teu parte que assistiu é a mana É propina da escola, é propina do curso É quem paga, é a mana A roupa de casa, é roupa de saída É quem compra, é a mana Aquele sofrimento de criar menina Até ficar moça Aquele sofrimento de criar rapaz Até ficar homem Ela fica doente Até passar fome Ninguém lhe pergunte Ela fica doente Até passar fome Ninguém lhe gasta E chutarão do sal É por causa da bebida Fique serei a mana Traiu o marido Ele é ter um divórcio Fique serei a mana Esse nome é feio Tá falando a outra Amanhã também Peque nha Peque nha Peque nha Com books Ninguém lhe pergunte Serei a mana Peque nha Peque nha Amém. 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 Amém.